Música Oi pessoal, sou o Cristiano Seixas da Casa dos Quadrinhos, você está no CDQ News. Durante toda a semana, nossa equipe fica de olho nas notícias mais relevantes do cenário nacional e internacional de quadrinhos, animação, 3D, cinema, séries, games, culturas e tecnologias para entretenimento e selecionamos as melhores delas aqui para você. Hoje eu estou todo aqui de Patio Digital Academy, porque estou saindo da Live Level Up do Felipe Dili de Pixel Art. Bem, antes de começar, já inscreve aqui no canal da casa, lembrando que os links das notícias estão na descrição aqui do vídeo. Vamos lá. Netflix no Reino Unido gasta 1 bilhão de dólares em 2020 com criação de conteúdo. Pois é, a Netflix aumentou este ano seus gastos com produções no Reino Unido para 750 milhões de libras, o que chega a ser 1 bilhão de dólares aproximadamente. A gigante do streaming, que faz diversas produções originais como The Crown, Sex Education, The Witcher, tudo no Reino Unido, aumentou seu orçamento em 50% em relação aos 500 milhões de libras que gastou em produções britânicas em 2019. A Netflix produziu mais de 50 programas de TV e filmes no Reino Unido em 2020, mesmo com o desligamento causado por restrições de pandemia. O Reino Unido é um mercado extremamente importante para a Netflix, e eles estão orgulhosos de aumentar esses investimentos nas indústrias criativas do Reino Unido, conforme diz o porta-voz do Netflix, o jornal britânico The Guardian. O estudo mostra que, mesmo com queda, o audiovisual ocupa lugar de destaque na economia brasileira. Pois é, o estudo publicado no Observatório do Cinema e do Audiovisual pela Cine, mostra dados relativos ao valor adicionado pelo setor audiovisual. As atividades econômicas do setor audiovisual foram diretamente responsáveis por uma geração de 26,7 bilhões de reais. Isso coloca o audiovisual na quinta posição no ranking das atividades economicamente mais relevantes do nosso país, superando as indústrias farmacêuticas, teixo e equipamentos eletrônicos. Pois é. A HBO confirma a série inspirada no jogo The Last of Us. A HBO autorizou o início da produção da série de TV inspirada em The Last of Us. Encomendaram uma temporada completa, mostrando a confiança do canal no projeto, pois, normalmente, as emissoras avaliam o piloto para aprovar o restante da série. E não foi divulgada a quantidade de episódios ainda. Mas a primeira sinopse oficial confirma que a história base do primeiro game será adaptada, mostrando a viagem de Joel P. L. O projeto será escrito por Craig Massey, autor da premiada minissérie da HBO Chernobyl de 2019. Ele será produtor executivo, ao lado de Carolyn Strauss, que além de Chernobyl produziu Game of Thrones, e de Neil Druckmann, criador do jogo. A série ainda não tem previsão de estreia. Matrículas 2021 Casa Aliás, se você sempre teve vontade de trabalhar como animador, modelador, ilustrador, concept artist, quadrinista e escultor, agora você tem por onde começar. Vai no site da Casa Quadrinhos por estar oferecendo cursos online ao vivo, que vão de certificados adipórios. Vai do curso de desenho artístico ao curso de técnicos adivisuais, animação, modelagem e muito mais. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar diretamente com professores Renomados na área de animação, games e nos quadrinhos, como profissionais da Maurício Sousa Produções, DC Comics, Marvel Comics, Dark Horse Comics. Faça a matrícula antecipada de uma vez e já reserva logo a sua vaga para 2021, sem sair da sua casa, no ambiente seguro, simples e rápido. Tá! Não tem problema! Miss Marvel Imagens mostram Ima Vellani como Kamala Khan. Miss Marvel, a nova minissérie do Disney Plus, que irá apresentar a jovem super-heroína ao universo cinematográfico da Marvel, já começou suas gravações em Atlanta, Estados Unidos. As imagens iniciais mostram que Ima é uma bicicleta, interpretando Kamala Khan, que inclusive é a primeira personagem muçulmana a ganhar sua própria história em quadrinhos. As fotos mostram Kamala andando de bicicleta, usando roupas que lembram Carol Davers, a capitã Marvel, cujo símbolo aparece no capacete da heroína. Como sabemos, nos quadrinhos, a Miss Marvel é uma grande fã da capitã. Inédita no Brasil, série sobre o poema épico Odisseia, estreia no Curta On. Disponível no Nau, plataforma de streaming da Claro Net, o Curta On, clube de documentários, traz para o Brasil a série famosa Grandes Mítos, a Odisseia, do diretor François Bousnel, baseada no poema épico de Homero. Os dez episódios inéditos que se narram a tribulada volta para a casa do herói Ulisses após a Guerra de Troia já podem ser vistos com exclusividade no canal do streaming oferecido no Nau, tanto pela TV quanto pela internet. Os interessados em mitologia grega encontram ainda no Curta On as séries Grandes Mitos Ailíada e Grandes Mitos Gregos. Produzidos pela Arte France, as três séries ilustras famosas narrativas da mitologia com animações e com pinturas e esculturas presentes em importantes museus. É muito legal. Visual de estelar e arte conceitual divulgados pela HBO Max. A terceira temporada de Titan, série da DC Comics, está sendo produzida neste momento, gerando grandes novidades e surpresas para os fãs. E nesta última segunda-feira, a HBO Max divulgou uma imagem do novo visual da Starfire, conhecida no Brasil como Estelar. Nela e podemos ver que Estelar terá cabelos mais escuros e usará um traje nos clássicos tons de roxo dourado. As gemas verdes adicionam um toque especial para o visual da heroína, deixando tudo ainda mais incrível. Além da foto oficial do traje, também foi divulgada a arte conceitual feita por Dina de Domênico. Muito legal e tem chance de ser coisa boa esse Titans novo. Pica-Pau, 80 anos. Criado pelo animador estadunidense Walter Lentz, Pica-Pau apareceu pela primeira vez como o antagonista de um curta de Andy Panda, em novembro de 1940. Foi responsável por divertir diferentes gerações de crianças brasileiras. O personagem completou 80 anos no dia 25 agora. Em todos esses anos, o Pica-Pau vem sendo presença constante na televisão nacional, desde as primeiras transmissões na década de 50. Atualmente, segue com sucesso em plataformas de streaming, redes sociais e memes. Longa vida ao querido Pica-Pau. Cursos do Pátio Digital Academy com 30% de desconto. Os descontos no Pátio Digital Academy continuam. Pois é, 30% de descontos em todo o módulo 1. É sua oportunidade para aprender numa plataforma gamificada o 3D Blender, rigging de personagens, lógica de programação do básico intermediário, storyboard, narrativa e visual, transmídia, direitos autorais e projetos para jogos. Tudo com cursos chancelados pelo CTAV e pelo Ancine oficialmente. Em uma plataforma gamificada com 184 horas de conteúdo, 320 quizzes e 80 e-books e mais de 80 horas de aula e ainda material extra. E tudo isso você vai aprender com os melhores profissionais do Brasil. Você quer se tornar um profissional em jogos digitais ou animação 3D? Pois é, a chance é essa aí. A Pixar comemora 25 anos de Toy Story, mostrando os primeiros desenhos dos seus personagens. No dia 22 de dezembro de 2020, a consagrada franquia Toy Story vai celebrar 25 anos. A história de Woody and Buzz Lightyear, que marcou geração de muitos, está ganhando muita atenção por conta deste marco histórico do lançamento. A Pixar resolveu então fazer uma prévia deste aniversário, mostrando algumas das primeiras artes conceituais do filme. O que não poderia deixar o público mais nostálgico. Estas imagens trazem esboços do personagem Woody, Buzz e Rex. A Pixar também lançou uma ilustração especial do 25º aniversário, retratando a turma toda. Muito legal. CCXP Worlds, a Journey of Hope está chegando. Este ano, todos os eventos se reinventaram e não foi diferente com a CCXP, o maior evento de cultura pop do mundo. Ela foi anunciada em agosto como CCXP Worlds, a Journey of Hope. A primeira edição 100% digital, que vai acontecer esta semana, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Uma das grandes novidades da edição digital é que boa parte da programação será disponibilizada de graça. O evento será realizado por meio de 5 streamings simultâneos. Para ter acesso à maioria dos conteúdos do festival, será necessário preencher o cadastro. São 4 modalidades de ingresso. Free Experience, Digital Experience, Home Experience e a Epic Experience. O evento contará com Auditório Thunder, Artists Valley, Game Arena, Creators e Cosplay Universe. A área dos estudos também ganha sua versão digital. Inclusive, temos diversos alunos, ex-alunos e professores que estarão participando do Artists Valley, que este ano tem 536 artistas participando e estarei lá a partir de sexta-feira também. Fica atento às redes sociais dos artistas de quadrinhos que você gosta para checar lançamentos, promoções e lives que irão ocorrer somente durante estes dias da CCXP. Até lá! Troféu HQ Mix 2020 anuncia seus vencedores. Os vencedores da 32ª edição do Troféu HQ Mix foram anunciados. O desenhista homenageado como grande mestre é Miguel Paiva. A personagem radical chique foi a escolhida para a escultura do Troféu deste ano. A escultura foi feita pelo artista Wilson Igut. A novidade desta edição é que as categorias de novo talento desenhista e novo talento roteirista só serão reveladas durante a transmissão da cerimônia do HQ Mix, que acontecerá no canal do YouTube da Unidade do Centro de Pesquisa e Formação. E também nas redes sociais do Sesc de São Paulo, em 12 de dezembro, às 18 horas, com a apresentação de Serginho Roisman, padrinho do evento e da dupla Gual e Jal, criadores do Troféu. Entre os vencedores temos Turma da Mônica Laços, o filme, baseado na graphic novel de Lu Cafage e Vitor Cafage, ex-professor da Casa dos Quadrinhos, que estão na categoria Produção para Outras Linguagens. E tem também Gibi de Menininha 2, com participação das Senhoritas de Patins, ex-alunos da Casa, na categoria Publicação, Aventura, Terror, Fantasia. Uma ótima coletânea. É isso aí. Espero ver todo mundo no final de semana online da CCXP. Enquanto isso, uma boa semana para todos vocês e que ela seja intensa e divertida para todos. Até lá.